Música Garantir a qualidade do ensino nos cursos de medicina. Alunos vão ser avaliados a cada dois anos. Veja também, aumentam ações de combate à exploração infantil nos municípios. É o que aponta a pesquisa do IBGE divulgada hoje. E mais, quase todas as cidades contam com políticas para gerar emprego e renda. E ainda nesta edição. Vale Cultura completa hoje dois anos. O benefício já é pago a mais de 400 mil trabalhadores em todo o país. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O número de vagas para cursos de medicina no país aumentou. E as faculdades e os estudantes vão passar por avaliações feitas pelo Ministério da Educação. A ideia é garantir a qualidade do ensino. Já foram autorizados e estão em funcionamento este ano no país 50 cursos de graduação em 45 municípios. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Segundo ele, antes do Mais Médicos, havia 213 cursos em 13 municípios. Com a ajuda do programa, a média do número de vagas nos cursos de medicina subiu de 0,8 para cada 10 mil habitantes em 2012, para 1,13 vagas em 2013, média próxima de países como Inglaterra e Austrália. As novas vagas foram abertas principalmente em regiões que apresentavam poucos profissionais dessa área. O aumento do número de vagas é decorrência basicamente do programa Mais Médicos, que mudou a forma de criação de faculdades de medicina no Brasil, determinou, em primeiro lugar, uma regionalização que contemple também o interior do país, que era muito desprovido, e orientou também algumas prioridades na formação. O número de vagas para professores também aumentou. Foram criadas 880 vagas só em 2015. Desde a criação do programa, em 2013, já foram criadas 2.294 vagas de docentes. De acordo com o ministro, o conceito mínimo para aprovação de um curso de medicina é de número 4, numa escala que vai de 0 a 5. Para garantir a qualidade desses cursos, o Ministério da Educação vai fazer uma avaliação anual da estrutura oferecida pelas instituições de ensino. Os estudantes também serão avaliados, tanto aqueles que estão começando o curso, quanto aqueles que estão perto de se formar. A avaliação anual da estrutura dos cursos começa em março do ano que vem, e os estudantes que estiverem cursando o segundo, quarto ou sexto ano de medicina também serão avaliados. Vai ser norma isso, a partir do ano que vem, todas as faculdades de medicina do Brasil, novas, antigas, tradicionais, bem conhecidas, desconhecidas, vão ser visitadas, e além disso, todos os alunos de medicina, todos os cursos de medicina, terão uma avaliação da formação dos alunos no segundo, quarto e sexto anos da graduação. Ou seja, se estiver havendo problemas na formação do aluno, eles vão ser detectados logo. Então não vai se esperar o aluno estar formado para depois dizer, ah, houve uma formação ruim. O objetivo dessas avaliações, segundo o ministro da Educação, não é fechar cursos, e sim deixá-los cada vez melhores. A instituição será solicitada a corrigir-se, dependendo do volume da falha, Então medidas terão um volume diferente, mas o objetivo disso é pedagógico, o objetivo não é punitivo. Nós não queremos fechar nenhuma faculdade no Brasil, o que queremos é que todas estejam funcionando bem. Ainda segundo o ministério, o governo passou a exigir para que, para cada vaga aberta no curso de medicina, outra vaga seja aberta nas residências pelas instituições de ensino. O Vale Cultura está completando dois anos. O benefício já é pago a 420 mil trabalhadores em todo o país. Neste período, já foram investidos R$ 177 milhões na compra de livros, revistas, CDs, ingressos para cinema e espetáculos. A escriturária Marinalva Oliveira sempre gostou de ler e de ir ao cinema, e passou a fazer essas atividades com maior frequência, depois que o banco que trabalha aderiu ao programa Vale Cultura. Eu acho bastante válido, acho bastante legal, e as empresas que têm esse benefício proporcionam uma qualidade de vida também para os empregados, que é uma maneira de você descontrair um pouco, né? Um dos grandes benefícios do Vale Cultura é ampliar o acesso do público a eventos culturais. O Vale também estimula a economia do setor de serviços. Desde que começou a aceitar o cartão, esse cinema teve um aumento de 30% no número de espectadores. O movimento aumenta porque aí você nas empresas divulga os estabelecimentos que fazem parte do programa. Para ter acesso ao Vale Cultura, o trabalhador deve possuir vínculo empregatício formal com uma empresa que tem aderido ao programa. Trabalhadores que ganham até cinco salários mínimos pagam no máximo R$ 5,00 e recebem R$ 50,00 a cada mês para gastar exclusivamente com serviços e bens culturais. O crédito é cumulativo e não tem prazo de validade. E o que é interessante é que se a empresa der um aumento de R$ 50,00 para os seus funcionários, tem um custo para ela de aproximadamente R$ 84,00. Como o Vale Cultura não incide em encargo social, o custo disso é no máximo R$ 50,00 efetivamente. Se ela for tributada no lucro real, ela pode descontar até 1% do seu imposto de renda, então ela pode ter quase um benefício importante para qualificar a sua relação com o trabalhador, qualificar o próprio trabalhador que vai estar consumindo cultura e tendo um universo simbólico mais complexo, mais diversificado. A gente acredita que isso é importante. A expectativa do Ministério da Cultura é de que até 2020, cerca de 3 milhões de trabalhadores sejam atendidos pelo programa. Já está no ar o Cultura Educa, uma ferramenta na internet criada para mapear escolas e territórios educativos. A meta é saber onde estão as ações de cultura e educação no país. A iniciativa é resultado de uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Cultura, além do Instituto Lidas. E o Cultura Educa é um sistema colaborativo. Crianças, jovens, professores, pais, agentes culturais e gestores de políticas públicas podem inserir e editar informações. Para participar, acesse culturaeduca.cc A ANEEL fez mais um leilão para ampliar a capacidade de transmissão de energia. Foi nesta quarta-feira em São Paulo. Dos 11 lotes ofertados, foram apresentadas propostas para 4 sistemas de transmissão de energia. Os lotes concedidos ficam nos estados do Pará, Rondônia, Rio Grande do Sul e Goiás. E o prazo para que as linhas entrem em operação é 2019. As concessões são de 30 anos. O montante leiloado corresponde a cerca de 19% dos investimentos ofertados. A previsão inicial de investimento era de R$ 7,8 bilhões, com a geração de 20 mil empregos diretos. Para a ANEEL, é preciso avaliar esse resultado para a realização dos futuros leilões. Uma vez que nós temos o setor elétrico com a saúde financeira adequada, quer dizer, nós não temos nenhum problema de inadimplência no setor, de geração e de transmissão. Portanto, é um setor sadio. Então, essa questão financeira, do ponto de vista de recebível, não é problema. Então, é preciso se fazer um novo diagnóstico e identificar as razões que levaram esse leilão a ter um índice de participação total na faixa de 20%. Crace o uso de energia eólica no Brasil. Essa fonte, que não polui o meio ambiente, deve chegar a 30 milhões de pessoas até o fim do ano. E os financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social são fundamentais para o aumento da produção da energia gerada a partir dos ventos. A energia que vem do vento ganha cada vez mais força no Brasil. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é que a produção de energia eólica chegue a 3,5% da oferta do país até o final deste ano, o suficiente para atender ao consumo residencial de 30 milhões de habitantes. E a produção desse tipo de energia deve crescer ainda mais. Até 2018, o governo federal vai investir 186 bilhões de reais em novos empreendimentos para geração e transmissão de energia elétrica. As fontes renováveis, como a eólica e a solar, por exemplo, devem responder por quase metade da potência adicional. Um dos maiores financiadores da expansão da produção de energia eólica no país é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O banco teve um papel decisivo na implantação da indústria de energia eólica no Brasil por pelo menos duas razões. A primeira foi o fato de que ele anunciou antecipadamente as condições de apoio aos diversos leilões e isso deu segurança aos investidores, aos licitantes. O segundo papel decisivo do banco foi na implantação e consolidação da indústria de fabricantes de aerogeradores no Brasil. Foi necessário trabalhar uma curva de desenvolvimento de fornecedores locais até que se estivesse bastante implementado, bastante sólida a capacidade de oferta nesse setor. Entre 2005 e 2014, o banco financiou a implantação de 291 parques eólicos, totalizando mais de R$ 21 bilhões em investimentos. Para este ano, o BNDES prevê aumento de cerca de 15% nas aprovações de financiamentos para o setor em relação ao ano passado. E a estimativa do banco é que os investimentos em energia eólica até 2018 superem os R$ 35 bilhões. Com a expansão dessa fonte de energia, o Brasil passou da 20ª posição em 2011 para a 10ª em 2013 em termos de potência instalada. Uma das empresas beneficiadas com financiamentos do BNDES é a Texis, uma das maiores fabricantes de pás eólicas do mundo. A empresa fica em Sorocaba, a cerca de 80 quilômetros de São Paulo. Em 20 anos, a empresa já fabricou quase 45 mil pás, que juntas equivalem em produção a quase duas usinas de Itaipu. Com o mercado de energia eólica em ascensão, a Texis está construindo uma nova unidade em Camaçari, na Bahia. É muito importante o financiamento do BNDES, porque incentiva a instalação de novos parques eólicos no Brasil. O Brasil tem um potencial eólico muito grande. A falta de chuvas, de uma certa forma, beneficia outras indústrias. Então, a eólica está aí pronta para pegar essa oportunidade. A Secretaria de Portos autorizou a ampliação de um terminal em Barca Arena, no Pará. Um investimento de 202 milhões de reais que será feito nos próximos dois anos. O terminal Ponta da Montanha terá a capacidade de movimentar granéis de produtos como soja e milho. Safra 2014-2015 supera expectativas. Os financiamentos destinados às operações de custeio, investimento e comercialização da agricultura empresarial alcançaram 158 bilhões de reais. O valor corresponde a 101,3% do total disponibilizado no plano agrícola e pecuário. A contratação de recursos do crédito rural foi registrada entre julho de 2014 e junho deste ano. O valor ficou acima do destinado, porque alguns agentes financeiros ofereceram recursos além do volume programado. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, indicado pela presidenta Dilma Rousseff para mais um mandato de dois anos, participou hoje de uma sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. No discurso, ele defendeu a harmonia e a parceria do Ministério Público com os três poderes da República. A aprovação na comissão é o primeiro passo para a recondução de Janot à frente da Procuradoria-Geral da República. Depois disso, o nome do procurador vai para a votação em plenário. O atual mandato de Janot termina em 17 de setembro. O vice-presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se reuniram hoje para tratar de assuntos como o diálogo com o Congresso Nacional e a repatriação de recursos não declarados à Receita Federal mantidos no exterior. A questão da regularização dos recursos no exterior está sendo também discutido pelo Senado. Vamos ver se é votado, com os cuidados que tem que ter. A gente é um programa voltado para recursos de origem lícita e acompanhando lá as regras do CDE. O Ministério do Planejamento autorizou a venda de 20 imóveis da União. A relação publicada hoje no Diário Oficial lista imóveis de estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. São prédios comerciais, armazéns, apartamentos e salas comerciais, um hotel e uma casa. No total, os imóveis têm um valor estimado de R$ 94 milhões. A licitação dos bens é um dos pontos da reforma administrativa anunciada nesta segunda-feira para melhorar a gestão e reduzir os gastos. Imóveis que não são imóveis prioritários para o funcionamento da máquina pública, mas são imóveis que a União obteve no passado e hoje tem um valor considerável que podem melhorar o desenvolvimento urbano nas cidades em que eles se localizam e nesse momento também de reestruturação fiscal proporciona uma receita substancial para o governo. A maioria dos municípios do país conta com políticas públicas de combate à violência contra crianças, adolescentes e mulheres, além de ações de erradicação do trabalho infantil. O perfil dos estados e dos municípios brasileiros foi divulgado hoje pelo IBGE. Além de políticas de direitos humanos, o relatório traz também dados sobre educação, saúde e tecnologia. Os dados divulgados hoje mostram que todos os estados e o Distrito Federal possuíam uma estrutura específica para a gestão de direitos humanos. A proteção a mulheres vítimas de violência doméstica estava presente em 2.517 municípios, o que representa 45,2% do total. Políticas de enfrentamento à violência sexual estão em 4.044 municípios e a erradicação do trabalho infantil em 3.637 cidades. Nos estados, destaca-se também o atendimento ao adolescente em conflito com a lei em 24 unidades da federação. O relatório também traz informações sobre conselhos estaduais e municipais, que são espaços em que a população participa na construção de políticas públicas. Os conselhos de educação, por exemplo, cresceram nos municípios, de 67% em 2006 para 87% em 2014. A pesquisa do IBGE mostra também ações de inclusão produtiva, tanto no meio rural quanto no meio urbano, em estados e municípios. Essas informações vão orientar diversas políticas públicas feitas pelos órgãos do governo federal. Trabalhar como empregado ou ter o próprio negócio, ainda que seja uma microempresa, significa participar do mercado de trabalho. Quem está de fora pode ter dificuldades para se inserir nesse mundo. E quem está dentro pode encontrar problemas para conquistar trabalhos melhores. Para ajudar essas pessoas, governos e instituições promovem ações de inclusão produtiva, como a oferta de cursos, crédito para compra de matéria-prima ou apoio à venda, por exemplo. O IBGE pesquisou como andam essas ações nos estados e municípios brasileiros. Em 2014, todas as 27 unidades da federação e 98% das cidades desenvolviam algum tipo de inclusão produtiva. Na área rural, 96% dos municípios realizam ações para melhorar o emprego, com destaque para o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, ambos em parceria com o governo federal e que chegam a mais de 84% das cidades. Ainda no campo, 26 estados e 5.400 municípios declararam que o principal público das ações são os agricultores familiares. Já nos centros urbanos, a pesquisa mostra que entre os municípios, a principal ação presente entre eles é a oferta de cursos de qualificação e capacitação profissional, seguida de campanhas de mobilização que estimulem a qualificação. Os inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, que lista as famílias que ganham até três salários mínimos, foram o público-alvo da maioria dos estados. O número de ações e o número de municípios que estão desenvolvendo ações de inclusão produtiva é parte também do esforço da política de assistência social, que é o carro-chefe, quer dizer, a inclusão produtiva está dentro da política de assistência social e essa política está bem disseminada nos municípios brasileiros de uma maneira geral. E o que nós, e o Governo Federal, pretende construir com isso é exatamente criar melhores oportunidades para que pessoas que muitas vezes nunca tiveram uma oportunidade de acessar, por exemplo, o mercado de trabalho informal, possam tê-la. A pesquisa mostrou que o Governo Federal é o principal parceiro de estados e municípios nas ações de inclusão produtiva, principalmente na área de qualificação profissional urbana, que engloba cursos de aprimoramento nas vagas exigidas pelo mercado de trabalho. O maior exemplo apontado foi o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Ellen Oliveira é aluna do Pronatec em Brasília e faz o curso de hemoderivados, que estuda as partes do sangue. Logo que terminou o ensino médio, ela procurou se qualificar para trabalhar na área que gosta, saúde. Minhas famílias, meus amigos me dão super apoio para continuar, porque é uma oportunidade única, né? Que já ajuda a gente bastante. A pesquisa de inclusão produtiva é o resultado de um convênio entre o IBGE e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Mais informações em ibge.gov.br O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou nesta quarta-feira uma resolução que regulamenta o seguro-desemprego para empregados domésticos. O texto estabelece critérios sobre os requerimentos e habilitação quando houver dispensas sem justa causa, além de ajudar na busca ou preservação do emprego com ações de orientação e qualificação profissional. Para requerer o benefício, o empregado doméstico deve ter trabalhado por pelo menos 15 meses nos últimos dois anos anteriores à dispensa, que deu origem ao pedido do seguro-desemprego. Ele também não pode ser beneficiário de auxílios previdenciários, exceto pensão por morte e auxílio-acidente, além de não ter renda própria. O valor do seguro-desemprego do empregado doméstico será de um salário mínimo. Mais informações em mte.gov.br Os ingressos para os Jogos Paralímpicos vão poder ser solicitados a partir de 7 de setembro. Assim como foi para os Jogos Olímpicos, a primeira etapa de vendas dos 3,3 milhões de bilhetes para as competições paralímpicas será feita por sorteio. Os preços vão de R$ 10 a R$ 130 para as provas esportivas e de R$ 100 a R$ 1.200 para as cerimônias de abertura e encerramento. Quem já participou do sorteio de ingressos para os Jogos Olímpicos poderá usar o mesmo cadastro para solicitar entradas para os Jogos Paralímpicos. O caminho é o mesmo pelo site rio2016.com.br O resultado do sorteio será divulgado em outubro. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. E para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E para você, uma ótima noite e até amanhã. E para você, uma ótima noite e até amanhã.